Muito bem, um prazer estar aqui, Dona Miriam. Obrigada por ter aceito o convite, né? Miriam foi... Estamos aqui numa live de Miriam, né? Uma overdose de Miriam. Podia ser uma dupla sertaneja, né, Miriam? Mas é uma dupla de MDRistas. Pois é, Miriam, pois é. Organizadoras do Espaço da Mente, né? E Miriam foi super parceira, liguei pra ela. Ela aceitou na mesma hora, sem frescura, né, Miriam? Falei, vamos, vamos. E foi ótimo. Que bom. Obrigada. Imagina. Vamos conversar um pouquinho. Vamos apreciar essa poesia. E a própria Miriam, né? Que reclama como ninguém. O que é isso? Então, vou me apresentar. Depois eu quero que você se apresente pras pessoas, né, conhecerem você. E também tem as pessoas que estão aqui, entraram pelo seu Instagram, que também não me conhecem. Eu sou Miriam Galvão. Sou psicóloga. Organizadora aqui do Espaço da Mente. Sou psicóloga de MDR. Sou terapeuta cognitiva também. Mas cada vez eu entro mais e mais no MDR, né? Porque realmente é onde eu me encontrei e me encantei e vejo os resultados. Enfim, tenho falado isso. E pra você fazer parte, né, Miriam, desse projeto que eu tô aí engatinhando, né? Porque eu digo que eu não sou uma pessoa que entende tanto de poesia. Sou só uma amante da poesia. Que vim descobrindo isso aqui na pandemia, né? Nesse meio da pandemia. O que é que a gente pode achar de bom nesse momento, né? E aí, uma coisa boa pra mim foi esse encontro com a poesia. Que eu já flertava, mas agora estamos numa relação mais próxima. Então, a gente não tem nenhuma pretensão de esgotar a poesia. Porque poesia não se esgota, né? Mas a gente fazer esse recorte da poesia, utilizando ela pra gente trabalhar os temas da psicologia. Que às vezes são temas mais duros, né? Mais pesados de se falar. E eu acho que quando a gente traz arte, traz beleza, a gente trabalha com mais leveza. E aí tudo fica mais fácil. Eu acredito muito no poder da arte e da beleza. Nesse sentido. Aí eu quero que você se apresente. Miriam tem um trabalho com crenças aí. Lógico, eu falei, vou chamar a Miriam, né? Pra gente falar de crenças. Miriam Isabel. É um prazer. Eu sou psicóloga há mais de 30 anos. E só fiz isso minha vida inteira. Me tornei mestra nisso. Em psicologia clínica mesmo. Fiz várias especializações também. E meu slogan é que você é o criador da própria vida mesmo. Então, eu vou trabalhando como é que essas crenças atravessam todas as nossas camadas e se tornam realidade na vida. Então, pra você que tá assistindo a gente, que vai acompanhar o trabalho, nós vamos ligar essa coisa que pra mim é tão verdadeira, tão concreta no meu trabalho de psicóloga aí há tanto tempo, a essa ideia de que como alguém, né? Tão maravilhoso, né? Pode colocar isso num poema. Pode colocar a vida dentro de um poema. Que é Marta Medeiros, não é isso? E hoje, o que é importante que vocês saibam, que o MDR, que é essa terapia com a qual a gente tá se identificando aí, trabalhando, eu tô com o MDR já há uns 16 anos, a grandeza que ela traz no que diz respeito a poder transformar as coisas que nos aprisionam. É maravilhoso poder ser um instrumento com esse trabalho, com essa terapia, pra tantas pessoas serem mais felizes. Isso é muito bacana. Inclusive, é nós mesmos, né? Que fazemos uso da terapia. Sim, que é fundamental, né? Eu sempre falo isso nas lives com quem eu converso, que a gente fazer a nossa terapia é fundamental. Não dá pra você cuidar do outro sem se cuidar, né? Aham. Então, é importante. Eu acho que eu não tenho a menor dúvida disso, assim. Na minha vida, aquela que utiliza a terapia MDR, eu já dei vários passos importantes, já me livrei de vários grilhões, né? Vamos ver hoje se as pessoas passam a entender mais e compreender de uma forma poética, poética, tudo que o MDR pode oferecer. Isso, isso. Até porque a Francine foi fazer lá o doutorado dela em literatura, não é à toa. Não, a gente que está aí. Nós é que estamos nos livros, né? A natureza é tudo que há que permeia tudo. Então, é muito bonito. E é bacana saber que você tem essa veia, né? Eu, se fosse fazer um negócio desse, ia fazer com música. É muito legal. É, que estão próximas, né? Na última live, eu trouxe uma poesia que já foi musicada, enfim, eu acho que é arte, toda conversa bacana. Então, tá. Então, eu vou falar a poesia aqui, né? Que é uma poesia de Marta Medeiros, que está no livro... É uma poesia que não tem título. Marta Medeiros tem várias poesias, assim, que não tem o título. Mas está no livro Cartas Extraviadas, é o poema 52. Vivi a ilusão da liberdade. Aquela liberdade sonhada em que se pode ser casada e solteira, infantil e madura, morena ou oxigenada. Aquela liberdade atemporal em que se pode fazer tudo sem ser condenada. Em que as leis são individuais, as faltas curas. Vivi a ilusão de que poderia sobrevoar os edifícios e sorrir feito criança. De que poderia satisfazer o meu corpo sem pagar preço alto. E até mesmo nenhum. A liberdade que cheguei a experimentar me tirou de órbita. Me fez perder peso, ganhar visto. Acreditar. Por uns instantes, tive o gozo flutuante. Fui inocente. E fui eu. Eu fui eu por uns dias. Eu fui eu por uns céus. Fui ser quem eu era ao nascer. Antes de ser educada. Resumida. Adestrada. Induzida. Aplicada. Antes de ser abatida. Em pleno voo. E aí, mulher. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Obrigada. Que lindo, né? Muito bem. Serginha estava curiosa aí para saber qual era a poesia. Foi essa, Serginha de Marta Medeiros. Serginha é uma colega. Miderrista também. Psiquiatra. Que sempre acompanha a gente. Obrigada, gente. Pelos comentários. Então, a ideia, como a gente conversou, né, Miriam, é a gente trazer essa poesia, falar sobre crenças a partir do que vai trazendo essa poesia, né? Eu acho que ela traz muito essa questão do aprisionamento que as crenças trazem para a gente, né? Que ao longo da vida a gente vai, a partir das experiências que a gente tem, de experiências traumáticas, de situações que a gente, memórias que não foram adaptativas, né? E que a gente vai acreditando em coisas que não são verdadeiras, mas que viram verdade para a gente. E isso vai aprisionando a gente e trazendo algumas dificuldades, né? E aí eu queria que você, a partir da sua experiência, do seu trabalho com crenças, que a gente vá discorrendo aí essa poesia, né? Sem nenhuma pretensão de esgotar a poesia. É, acho difícil também, né? Bem difícil. Impossível. Só de a gente abrir, né? Viver a ilusão da liberdade, né? Quando você abre com esta fala, viver a ilusão da liberdade. A gente começa a pensar no quanto a gente pode ou não ser preso, né? O que que nos aprisiona hoje, né? O que que, de fato, impede que a gente possa alçar o voo que a gente deseja? E aí eu pergunto para você, que está aqui com a gente, né? O que que será que impede a gente de alçar esse voo? Esse voo, ele pode ser bem diferente para várias pessoas. Isso muda, né? Isso muda. Então, eu posso querer simplesmente honrar um dom que eu tenho. Posso cantar, posso dançar. Posso querer declamar, não é? Não, na verdade, a gente estava falando sobre a possibilidade da gente soltar os grilhões para alçar voos que são, muitas vezes, voos que nem são, assim, tão impactantes. Mas que para a pessoa, ainda que sejam pequenos saltos, pequenos voos, ela não está conseguindo, ela está aprisionada. Então, quando a gente abre essa poesia ouvindo, né? Viver a ilusão da liberdade, eu acho que, de alguma forma, todos nós vivemos a ilusão da liberdade, porque só da gente ter um medo. O medo nos aprisiona, o medo nos impede, muitas vezes, ou dificulta a gente de andar. Então, é muito lindo, porque é um poema que vai falar do nosso maior anseio, que é de poder estar na vida como a gente é. Ela diz, né? Eu fui, eu fui eu, eu fui eu. E isso daqui é extraordinário, né? É muito lindo. E que nós somos essa construção, né? Do dia a dia, dessas experiências, dessas memórias, disso que acontece com a gente. Então... Se a gente fosse falar, Miriam, nesse momento, assim, dessa condição de crenças que nos aprisionam, a gente poderia iniciar, assim, dando às pessoas a ideia de que quando ela nasce e ela entra neste seio familiar, ali ela já começa, mesmo com a cabecinha ainda não pronta, o cérebro vai se aprontar lá pra frente, sabe? Mas com aquilo que a gente tem, com o aparato neuronal, com as células, com tudo que a gente tem aqui, a gente já começa a olhar e aprender do mundo, pegar pra si, aquilo que a gente entende sobre a vida e sobre o mundo. E isso vai fazendo com que a gente vá acreditando em tudo aquilo, obviamente. Porém, nem tudo aquilo que a gente acredita é bom pra gente e tão pouco verdadeiro. Então, do que a gente tá falando? Tá falando de uma criança que tá ali vendo um pai que, por exemplo, não vive muito bem com essa mãe, então eles podem, sei lá, se machucar, gritar, de alguma forma ultrapassar um limite ali que não é o aconselhável, o agradável, o generoso pra uma relação. E aí o que que acontece? Essa criança que tá olhando esse pai e essa mãe, ela pode entender profundamente. Então ela pode acreditar que realmente ela está vendo o que é a vida. E aí ela pode introjetar uma ideia do tipo, vida de casal é isso. A partir das janelas, né? A partir dessa... É, a partir não só do que ela está vendo, e é bom que isso fique bem claro, não é exatamente sobre aquilo que acontece, mas muito mais sobre como esta criança aprende, interpreta. É o jeito que ela pode lidar com isso. Então é muito sério, porque da mesma forma que ela viu uma coisa ruim, ela interpretou algo para sempre, né? Porque a criança não sabe nem que a vida muda. Aquilo que ela olha, ela entende como... Ah, é assim. E o que que isso vai interferir na vida de uma pessoa? Miriam, se esta criança entende que casamento, que relacionamento a dois é essa coisa que machuca, essa coisa não boa, ela pode, a partir deste ponto, decidir que ela não quer isso para ela. Sem se dar a menor possibilidade de ver o que era isso, né? O que que podia ser diferente, que existem outros níveis de relação. Ela não vai ter essa condição, porque é como se ela pegasse algo ali muito pequenininha, muito pequenininha, e colocasse na estrutura, como um tijolinho. Aquilo fica... Quanto mais novinho, pior é, né? Então, essa compreensão que ela faz, essa crença que ela faz sobre o que é um relacionamento, vai ficar na estrutura dela. Não é que ela vai precisar parar um dia e falar, Ah, eu estou aqui me lembrando que quando pequenininha eu decidi que não iria me casar. Não, ela não faz isso. Mas, na verdade, de alguma forma, ela faz inconscientemente. Ela não sabe, mas está ali. Então, muito mais do que aquilo que a gente acredita conscientemente, que a gente sabe, muito mais do que isso, nós temos muitas crenças que ficam dentro da gente e que faz a nossa poesia falar da liberdade ser uma ilusão, né? Porque a gente não está livre. Simples assim. Então, tudo aquilo que a gente viveu na infância pode realmente se tornar um impedimento para a gente alçar esse voo tão lindo. Tem uma coisa que você falou que eu acho que é bem importante, né? Que assim, quanto menorzinha é a criança, mais difícil é, né? Porque às vezes as pessoas têm uma ideia assim, Ah, era muito pequena. Nem lembra. É, nem viu, né? Nem viu. Nem viu. Então, os pais brigavam, mas ela não acompanhou isso. Ela nem viu, né? E, na verdade, é mais danoso ainda, porque o cérebro ainda não tem essa condição, né? Aquela criança tão pequena ainda não tem essa condição de fazer uma crítica daquilo, né? Não tem a menor condição. Ainda está muito incipiente ainda. Então, quanto menor, mais difícil é para aquele ser. Mais constitucional será essa condição, dessa crença. Mais constitucional será. Ela vai ter isso ainda mais profundamente. Ao contrário do que a gente imagina, né? A gente não pode olhar para um bebê e pensar que esse bebê, não, não vai lembrar, não, isso aí, pelo contrário, isso vai ficar muito mais marcado. Isso quer dizer que quando a gente cresce, e se a gente perguntar que... Por quê, né? De onde vem essa ideia, essa coisa de que essa pessoa não desencalacra, né? Porque onde houver uma crença negativa, gente, entenda-me bem, a coisa não vai andar. Você vai tentar ganhar dinheiro, você vai tentar casar, você vai tentar colocar o seu dom no mundo, você vai tentar falar publicamente, você vai tentar, tentar, e é como se a gente ficasse rodando em falso. Quase dá, mas não dá. Quase, mas não vai. Por quê? Porque em você não cabe isso. Você está estruturado de uma maneira que isso não tenha possibilidade de ser resolvido. E é importante que a gente saiba que, então, o nosso interior, a nossa mente, o nosso inconsciente, ele é o nosso maior inimigo. A lei que nos condena, como ela fala também disso, ela é interna, ela é pessoal. A gente pode culpar qual político a gente quiser, a gente pode culpar o vizinho, os pais. É, mas foram os pais que falaram, que demonstraram. É verdade. Eles fizeram isso. Mas eles foram exatamente o que eles podiam ser. Não é? E cada um foi filho. Isso é importante também, né? Às vezes o peso é grande. Como é que é, Miriam? É importante a gente dizer isso, porque às vezes o peso é muito grande, né? Para os pais. E eles têm, de fato, uma responsabilidade. Mas tem algo que é do sujeito, né? Como esse sujeito pode apreender isso. Claro. E como esse sujeito, depois de adulto, pode ou não reavaliar isso, né? E poder buscar os seus tratamentos, os seus caminhos, as suas curas, se assim podemos dizer. As pessoas podem transformar. É importante que as pessoas saibam, Miriam, que a gente está, a gente não é, que a gente tem muita coisa dentro da gente, muitas questões, muitas imagens, muitas falas, que determinam o quão livre eu serei para ser o que eu quiser. Porque às vezes só por querer pertencer a este núcleo, só por querer fazer parte desta família, para ter um lugar para voltar, né? Ou para ter um cheiro igual, para a gente se sentir conectado. Muitas vezes a gente abre mão daquilo que a gente quer ser quando crescer, para a gente ficar aprisionado. Então, todos nós, da minha família, X. É, mas vou eu dar esse passo se ninguém deu? Desde doenças. Existem famílias inteiras que têm ali uma espécie de, sei lá, um sintoma qualquer que é mantido, que fica ali sendo mantido e de alguma forma aquilo une as pessoas. É muito duro. Essa sensação de pertencimento, né? Que a gente precisa e que muitas vezes não é funcional, né? Mas para pertencer àquela família, a gente vai reproduzindo aquilo. É pelo contrário. Sem dúvida. A palavra é disfuncional, inclusive, né? A gente fica dentro dessa condição de uma forma disfuncional, não feliz, não boa, não alegre, não, sei lá, não natural. Porque, na verdade, o que as crenças fazem é elas nos impedirem de que a gente seja um pouco mais, como diz o poema, nós mesmos. A gente acaba carregando e levando para a vida aquilo que veio do outro. Aquilo que veio do outro. Nós não vamos... Do outro e assim, do campo, né? De todo o ambiente. Gente, porque às vezes não é que uma pessoa nos sentou e explicou a realidade da vida pequenininha. Não. A criança está ali no quintal, gente. Está ali embaixo da mesa brincando. E... Ela está captando tudo, tudo, tudo. E o que é pior, captando e dando o tom a partir dela. Então, você veja, se uma mãe cai e a criança não viu como foi, mas, de alguma forma, machuca essa criança, o que acontece? A gente vai ter que entender que, para essa criança, ela pode até entender que a mãe o agrediu. Porque ele viu só o final da coisa. Ele só viu a vassoura escorrendo e batendo nele. Ele não tem essa capacidade. Então, essas possibilidades que ele tem de entender até o bom de uma forma ruim e que pode ficar marcante dentro dele é muito duro, né? É muito duro. Não é fácil, não. Tem uma outra coisa que você falou que eu acho que é bem importante também que a gente vem trabalhando que é como cada um apreende, né? Então, por exemplo, trazendo essa esse exemplo dos pais que brigam e aí a criança pensa ah, casamento é isso? Então, não quero isso para mim. Casamento é ruim. Então, eu coloco na minha cabeça isso. Casamento é ruim. Uma criança pode pensar isso. Outra pode pensar ah, meus pais estão brigando por minha causa. Eu sou culpada. Né? Então, é cada um que vai pensar, vai acreditar, fazer sua construção a partir do que ele pode, né? E fazer essas construções essas crenças negativas mesmo mas que é de cada um e que é disfuncional como você trouxe. Você sabe, Miriam, que ouvindo você falar eu me lembrei aqui de três grandes momentos que a gente pode olhar para aquilo que são os grandes grilhões, né? Que nos impedem aí que tornam a nossa liberdade utópica, né? Uma ilusão. Quando a gente tem marcas na entrada da vida olha que lindo isso, gente. Quando a gente tem marcas na entrada da vida que falam sobre o nosso valor como se o nosso valor fosse pouco então vamos lá vamos olhar eu nasci por alguma razão minha mãe adoeceu ficou longe eu não fiquei pertinho dela me senti abandonada eu posso criar uma ideia naquele momento de que eu não tive valor o bastante para ela e aí o que que acontece? O fato de eu não ter valor para minha mãe aqui é como se você tirasse uma fotinho e espalhasse para o resto da vida virasse um filme porque eu sinto que eu não tenho valor que eu não sou igual aos outros que eu sou menos que aquilo não é para mim de várias formas a mesma coisa e isso vai me impedir até de alguma forma acreditar acreditar que eu possa X eu já vou me limitar eu não vou abrir aquela porta sozinho eu não vou entrar naquele lugar eu não vou comer aquilo eu não vou querer aquele cargo porque aqui a gente tem um traço de pouco valor esse é um o outro é sobre eu não me sentir passível de ser amado olha que coisa então eu posso isso pode acontecer desde o útero uma criança ali vive algum percalço nesse útero alguma situação ali adversa e pode criar uma ideia de que na verdade ele não está sendo querido desejado pode ter bombas do lado de fora qualquer coisa ao nascer que torne esse mundo na cabecinha desse bebê um mundo muito perigoso e que não o quer pense na vida adulta uma pessoa que deixou na sua estrutura essa ideia esta crença sobre você sobre ela não ser passível de ser amada muito duro porque em qualquer lugar a tristeza a pessoa já entra sabendo que é um saber errado mas ela entra sabendo que ela não será amada que ela não é bem-vinda isso é de uma dor e o que vai fazer essa pessoa você acha que ela vai se lançar no mundo acha que ela vai buscar condições de estar com amigos ela vai dar eu queria dar uma opinião de jeito nenhum ela não tem essa capacidade porque ela sabe o mundo não a queria e tem um terceiro foco aqui uma outra coisa na bandeja que a gente pode pensar sobre o desamparo então o que faz o desamparo a uma pessoa e o desamparo não precisa ser de rua tá é só aquela sensação de olhar pra cima e ver que os seus pais não estão vendo você você não pode contar com eles quando você não pode contar com eles o que será que você pensa né você pensa que você vai ter que dar conta sozinho e aqui você estrutura um caráter muito rígido muito duro muito agressivo muito forte muito sozinho tentando fazer tudo pra todo mundo então tem essas três bases de crenças que são acho que as mais violentas e que vão dirigir a vida de uma pessoa então se estas crenças se eu não posso ser amado se eu não tenho valor ou se eu não terei amparo de ninguém se eu estiver se eu estiver porque eu sou generosa você está viu gente todos nós estamos dentro de todas ou uma mais e esta faz com que a gente vá pra vida aprisionado nisso então nós não estamos livres nós não estamos totalmente livres e nós precisamos trabalhar estas coisas e pra isso a gente tem os recursos né Miriam pra isso a gente tem os recursos trabalhar as crenças gente é necessário do contrário você está numa liberdade utópica numa ilusão sim a gente estava até conversando antes né será que essa liberdade absoluta é possível né não a liberdade absoluta não é possível porque a gente vive numa sociedade então a gente tem que estar submetido às regras a gente vai ser educado e a educação não é ruim né educação é bom agora a medida disso né e como é que a gente pode se aproximar de poder ser mais você de poder ser mais verdadeiro com o que você acredita com o que você pode então se aproximar disso é bonito isso né poder poder se tirando as casquinhas né eu brinco que a gente vai até lá atrás tira umas conchas e vai tirando a concha de água suja e deixando que a vida vá nos permitindo andar um pouco mais essa aguinha limpa que a gente vai transformando se você me permite tem uma pessoa aqui do youtube dizendo assim ó sou filha de pais separados né com muitas brigas e meu casamento também com muitas brigas e eu não separei o pai dos filhos sou neta filha tia e irmã de separados olha que interessante então tem aqui uma uma prisão e talvez uma soltura não sei eu não sei mas vamos avaliar né você não conseguiu encontrar alguém que não fosse gerar as brigas porque estava no seu campo isto como normalidade então cabe pra mim eu acreditei que a relação era servida foi o exemplo do dia escandaloso e aí você não se separa e me traz essa não separação como alguma coisa que você fez além diferente e melhor que todas as mulheres da sua família eu entendo que possa ser um passo sim se isso não tiver lhe trazendo dor não é porque do contrário não está te curando de nada de alguma forma eu entendo que você esteja trazendo um passo a mais uma luz a mais porque deve ter doído pra você a separação por isso você não está oferecendo isso pode ser bom mas ainda que seja assim você está dentro de uma relação com brigas não que não haja viu gente briga é normal a questão é a qualidade a quantidade a intensidade o quanto isso te oferece de dor se dá pra isso ser bom ou não tem uma outra pergunta que fala sobre constelação familiar ajuda nisso ajuda sim mas acho que é até interessante pra gente introduzir o tema da terapia MDR que é o seguinte quando você tem ela se separou está dizendo lá que ela se separou ok quer dizer está recriando a crença novamente e tudo de novo ok entendi pois é se você quiser casar de novo sem briga você vai precisar limpar as estruturas e eu quero te falar sobre a terapia MDR pra você e pra todo mundo porque dentro do processo dessa terapia a gente obtém resultados extremamente concretos é alguma coisa assim tem 34 anos de experiência e metade desse tempo eu trabalho com MDR e eu não conheço nada que ofereça a rapidez pra uma questão que esteja estruturado numa crença cerebral é claro que a constelação familiar ela tem a sua função ela é brilhante também é magnífico também trabalho com constelação quero deixar claro aqui mas é como se a gente tivesse uma dor um problema uma crença e o MDR atinge uma área uma esfera a constelação vai mexer na mesma coisa em outra esfera deste mesmo ser então são complementares às vezes você precisa diante de uma questão fazer trabalhos que movimentem as várias esferas do seu ser pra que você solte isso e viva a então liberdade de poder se casar aspas com alguém muito mais bacana do que você imagina que tenha por aí bonito né é porque é incrível né Miriam como a gente tende a repetir né tende a repetir situações da família e quando a gente tem uma crença como aquilo é muito verdade pra gente ela não é verdadeira na verdade na verdade ela não é mas pra gente ela é verdadeira então a gente tende a fazer tudo pra que ela aconteça pra comprovar essa crença né então de repente a pessoa tem na família sempre ouviu dizer que homem não presta homem não presta tem dedo podre e ela vai buscar esse homem que não presta né e comprova isso aí tá vindo né mas na verdade é o que você falou né aí pra entrar numa outra relação é importante fazer essa essa faxina aí né eu costumo dizer que é como se fosse um encaixe sabe Miriam a pessoa tem um encaixe um formato né uma forminha um contorno de acordo com tudo que ela viveu na primeira infância até os cinco anos você já tá fadado a uma porção de coisas que você vai ser se você não transformar que é pra isso que serve a terapia do MDR e de uma forma boa e rápida precisa mas assim você tem um formato que veio papai amassou aqui você entendeu aqui mamãe assim a escola assada o amiguinho aquela humilhação o bullying você ficou nesse formatinho você vai pra vida é como uma forma vazada o bom pode estar do lado direito a milímetros você vai se encaixar naquilo que vibra que se encaixa no que você é vou falar uma coisa terrível pra vocês terrível falando ainda neste exemplo caminhando dentro do exemplo de parceria de amor romântico quando quando você encontra alguém e esta pessoa ama você mas ela é melhor do que você pode suportar acredite ela piora para se encaixar e ficar com você então as vezes a gente está batendo no companheiro batendo que ele não isso ele não aquilo ele não aquilo quando na verdade a pessoa está sendo o que cabe em nós olha que coisa dura então é vai e volta a coisa não é simples então você está mais preso do que você imagina muito longe de quem você poderia e pode ser porque os serviços estão aí nós nascemos para autodesenvolvermos nós nascemos para transformar todas essas crenças para trazer mais luz para esses pontinhos da nossa vida que são escuridão e nos tornarmos de alguma forma mais iluminados e ajudar as pessoas que estão em volta então aqui fica um apelo mesmo se você não vive feliz numa área que é da sua saúde que é do seu relacionamento conjugal que é nas suas amizades nos seus dons no seu trabalho no seu financeiro em qualquer área da sua vida provavelmente onde houver uma repetição uma recriação aquilo sempre se dá meu amigo sempre me trai eu nunca saio do vermelho esse sempre entenda bem este sempre e este nunca eles estarão ligados a uma crença com certeza errônea sobre você e sobre a vida e o nosso apelo aqui é que você possa entender como é que se dá uma terapia nos moldes da terapia de MDR que traz um protocolo sério é uma coisa que não é não tem um converser muito grande não é alguma coisa bem protocolar começo meio fim que você vai ter condição de dissolver de dessensibilizar estes pensamentos que ficaram lá na estrutura não é isso Miriam esses pensamentos que estavam lá estruturais muito antigos você com o MDR ah mas eu não lembro Miriam eu não lembro não lembro nada desde os meus oito anos não precisa gente não precisa porque de acordo com aquilo que você estiver vivendo neste momento que não for bom que não for gostoso com este sintoma com esta situação trazendo os seus pensamentos e os seus sentimentos a gente vai conseguir através do processo do reprocessamento do MDR levar você seu cérebro faz o serviço é maravilhoso e aí ele vai levar a gente e você vai se lembrar e vai transformar é uma verdadeira possibilidade então pra você né que tá aí com a gente vai pensando nisso vai cozinhando esse galo aí pra você ver como é grande e fale com a gente caso você tenha alguma questão aí traga escreve aí pra gente eu acho que isso dá um alívio né Miriam porque assim todos nós passamos por traumas todos nós passamos por situações claro cada um da sua da sua forma mas assim é possibilidade da gente ser mais protagonista mesmo da nossa vida né ao invés de dizer sempre acontece isso comigo nunca acontece comigo tá no lugar de aço azarado as coisas não dão certo pra mim e aí você passa por um processo e você vai entender né e se poder se colocar nesse lugar de a gente mesmo né de tomar pra si essa responsabilidade ou entender que algo que aconteceu não é responsabilidade sua também né muitas vezes a gente tem essas crenças de que a culpa é minha e ai meu Deus eu não presto eu sou mal e ai no processo você vai entendendo que não isso dá uma certa liberdade né voltando aqui pro poema isso é um isso maravilhoso na verdade o EMDR vai levar você pra essa liberdade porque com ele você vai tirar os ganchos do passado é como se você tivesse uma asa e tivesse presa a muitos ganchos então o EMDR vai lá tirar um tira o outro o EMDR é uma terapia eu tô vendo o pessoal perguntando o que que é é uma terapia que eu diria até recente né dentro do nosso meio aqui é bem nova é pouco é bem nova e muito muito interessante e que nós estamos aqui inclusive pra divulgar porque nós queremos que as pessoas conheçam essa chave de transformação cerebral é uma psicoterapia cerebral é um negócio sério que tem um resultado rápido eficaz vai ter curso agora não vai? como é que vai ser isso? vai ter curso esse fim de semana tá tendo um agora né Miriam? tá tendo um aqui comigo tá tendo um agora pra vocês semana que vem a gente tem a turma da Bahia que vai se juntar com outros outros estados sexta, sábado e domingo a parte teórica no fim de semana seguinte a gente faz a parte prática e a Neila tá perguntando aqui quando será em Salvador então a turma é online né? isso é importante deixar claro que nesse momento a gente tem que pensar em ser responsável também né? e a turma é online e vai acontecer sexta, sábado e domingo a parte teórica no fim de semana seguinte a parte prática de oito e meia a uma e meia da tarde sexta, sábado e domingo e no outro fim de semana a parte prática que são cinco horas de prática tudo online e esse é o primeiro módulo e tem o segundo módulo em novembro que é essa mesma estrutura muito bacana assim o pessoal tá perguntando lá de Bragança como agora a estrutura está online este ano a formação da terapia online está da terapia do MDR está online como tudo nesta vida tudo aquilo que nós pudemos colocar online virou online e é assim que está sendo então é só entrar em contato eu acho legal você deixar aqui vai ficar aqui em cima ou aqui embaixo todas as informações para vocês você pode me procurar pelo Instagram tem o meu número lá do Whatsapp isso se você tiver interesse em fazer já semana que vem porque está tudo prontinho tem outras datas para você fazer semana que vem não perca tempo porque é realmente uma chave é grandioso então só vou para médicos e psicólogos né é importante também a gente deixar claro que é uma formação que tem essa exigência até uma amiga minha me questionou isso porque dentista não pode e é uma pessoa realmente muito séria mas é uma forma da gente ter esse cuidado né Miriam a gente ouve assim tem muitos terapeutas coaching muita gente boa bacana a gente sabe que é sério mas não é alguma coisa que vem daqui o MDR nasceu nos Estados Unidos existe uma organização internacional que rege esse movimento aqui no Brasil a informação que nós oferecemos vem através da parceria do espaço da mente e que faz tudo de acordo com essa instituição internacional então é importante que você saiba que é mundial quero até dizer que a OMS ela recomenda o trabalho do MDR para traumas é muito bacana é a segunda e as duas únicas terapias que são recomendadas pela OMS então existem pesquisas é um trabalho muito sério e caminhando cada vez mais para o científico está bem bacana em termos de pesquisa então se você é psicólogo e ficou interessado quer entender melhor quer saber como é essa prática pode entrar em contato com a gente nós vamos deixar aí os contatos se você já conhece um pouco está com vontade de fazer agora a minha não dá mais porque já começou hoje mas a da Miriam Cardoso está prontinha aí para você fazer a semana que vem e se tornar um MDRista e ter nas mãos um instrumento maravilhoso que pode levar seus clientes suas pessoas para um lugar de muito mais liberdade é muito duro quando a gente vê alguém com uma fobia com uma depressão com um estado ansiógeno terrível que impede de sair de casa que impede de falar direito com as pessoas às vezes você tem uma ira e você explode você tem uma falta de vontade uma preguiça e você acha que isso é normal não é com o MDR você pode fazer uma investigação muito séria e se livrar das dores e se livrar dessa condição que te aprisiona hoje que tira sua vida da poesia sabe que tira sua vida daquilo que poderia ser minimamente leve confortável bacana amoroso com as coisas da vida com as coisas do mundo mas você com condições internas de estar consistente de estar seguro de saber que você pode ser amado de poder andar pela vida com segurança né Miriam a gente vê pessoas que tem toda a condição né e a gente não entende a pessoa dizendo avanço eu não consigo é porque tem crenças aí né crenças de não merecimento na verdade a gente tem essas crenças que vem como a gente falou de toda uma infância ela vem de todos os lados se o mundo tivesse paradinho você sozinho teria feito várias compreensões segundo você mesmo então são crenças infantis não é doído são crenças infantis que regem a nossa vida adulta então muitas vezes gente você pode chegar num ponto num lugar e agir né reagir de uma forma emocional que não cabia ali e você faz sempre isso ou você chora ou você grita ou você bate ou sei lá o que e você não sabe porque você tá agindo daquela forma isso é muito doloroso isso é muito triste porque a gente a gente não quer ser uma coisa que a gente não quer mas a gente tá preso e quando você pode fazer um trabalho bacana você vai até lá porque o MDR oferece isso você descobre porque você tá o que que tem lá atrás que faz você agir da forma que você tá agindo agora não é lindo isso? poder transformar essas coisas que fazem você você ser pior do que você realmente é na verdade vamos ver se tem alguma pergunta Miriam vamos ver nós estamos colocando aqui ó só pra eles saberem Miriam nós estamos colocando aqui todas as informações do espaço da mente da Miriam Galvão da Miriam Isabel e tudo isso eu quero inclusive avisar que dentro do espaço da mente se alguém se interessar mais que é um site então www.espaçodamente.com.br é espaco né espaçodamente.br ali você vai encontrar muitas coisas pra você entrar e absorver e tem lá um curso sobre crenças que eu dou e que tem a ver aqui com o nosso tema poético de hoje além de ter toda uma oferta lá dos cursos e tudo mais mas tá aqui você pode olhar e apreciar aqui ver o que é mais fácil pra você como é que você entra em contato aqui pra poder saber melhor das suas questões tem esse curso de crenças que é o seu né Miriam pelo espaço da mente a gente tem os treinadores do espaço da mente que são os mesmos que fazem independente de quem é o organizador a gente tem os treinadores que são pessoas muito capacitadas né e esse curso de Miriam super recomendo hein curso de crenças é é um trabalho que o espaço da mente vem fazendo que é bem bacana que você tem uma hora pra ver antes depois tá lá guardado tem o material gráfico você pode fazer um curso de duas três horas ali quatro horas que vai te habilitar muito e muitas coisas é bem legal o de crenças é meu mas tem muitos outros lá que você pode fazer além disso é claro a formação do EMDR que tá aí pra todo mundo com todos os dados aqui pra você essa questão dos cursos online né da terapia online né Miriam eu acho que é um caminho sempre que a pandemia essa coisa de terapia online não é incrível tu eu tive uma grata surpresa não sei você mas eu tive uma grata surpresa assim fiquei super à vontade tô super à vontade consigo sentir o paciente ver os olhos eu achei que ia ser muito difícil mas tava já fazia um pouco mas não gostava de repente foi necessário abrir meu coração encontrei um caminho aqui ó eu acho que tem de estar aberto mesmo né a gente tinha uma resistência antes acho que os psicólogos de modo geral tinham uma resistência à terapia online mas agora é o que temos pra hoje e tem funcionado muito bem né tem olha que bonitinho eu tô vendo aqui então primeiro quero agradecer eu vi um monte de nomes lindos um monte de nomes conhecidos queria deixar aqui o meu abraço meu amor pra todo mundo porque o pessoal entra mesmo então espero que vocês tenham aproveitado tem gente falando aqui acho que a Larissa né que também acha a terapia online fantástica então olha pra você que tá assistindo não é fantástico quando você faz a formação do MDR agora inclusive que é toda online você já fica pronto para aplicá-la de forma online não é extraordinário porque é fantástico gente é um outro mundo que nós estamos adentrando agora é muito legal poder ver essas pessoas saber que elas estão com a gente agora não é Miriam é muito lindo acho que é uma grande oportunidade eu quero agradecer eu quero lhe agradecer eu quero agradecer você obrigada e eu quero lhe agradecer Miriam demais nessa nossa live de Miriams aí é? pela sua contribuição pelo seu trabalho aí com crenças eu sei do seu trabalho com a MDR seu empenho com a MDR pela sua disponibilidade de fazer a live comigo quando eu lhe convidei ter a sua disponibilidade eu acho que isso é tão é tão bom a gente ver isso né? nos colegas então quero lhe agradecer demais e dizer que a gente está disponível também para tirar dúvidas depois não vai ter tempo aqui mais agora né? mas estamos disponíveis para conversas no Instagram no WhatsApp onde onde sou para acessar agradecer demais a vocês que assistiram também e se alguém quiser saber mais pode acessar lá no meu YouTube Miriamsabel de Souza entra lá se inscreve no meu canal fica lá ouve as coisas tem muito assunto bom para você saber Larissa está dizendo que amou a live Larissa é uma pessoa muito especial uma pessoa que estuda é psicóloga e conhece o MDR né? Célia José uma muito obrigada gente um abraço até a próxima Miriam é um prazer um prazer viu prazer foi meu prazer foi meu pela sua doçura pela sua graça pela sua iniciativa viu? vamos levar arte e beleza para psicologia tá bom um beijo Miriam tchau